O Ideal Espírita Cristão Ampliando para nós a cada momento de reflexão, de estudo e de vivência do Evangelho Nós iniciamos abraçando a todos que vão acessar essa mídia em outro momento Nós estamos num momento abençoado, criando, facultando, possibilitando um intercâmbio luz Que de alguma forma vem nos auxiliar no nosso engrandecimento pessoal Mas também contribuindo para aqueles corações que estão também sedentos do entendimento da verdade E acima de tudo, da vida mais qualificada que só o Cristo de Deus pode nos oferecer Nós hoje, dentro do estudo dos princípios básicos da doutrina e do Evangelho Gostaríamos de propor para todos que possamos refletir em torno da Revista Espírita Que foi um grande projeto desenvolvido por Allan Kardec Especificamente no ano de 1866 Aonde nós vamos encontrar um texto muito interessante Que são considerações em torno dos guias espirituais O texto que nós vamos trabalhar, ele é intitulado Questões e Problemas Tendo como subtópico Crianças, guias espirituais dos pais Vamos ouvir O texto que foi divulgado pelo nosso querido codificador da doutrina espírita Tendo perdido um filho de sete anos E tendo se tornado médium A mãe teve a mesma criança como guia Um dia lhe fez a seguinte pergunta Caro e bem amado filho Um dos meus amigos espírita Não compreende E não admite Possa ser o guia espiritual de tua mãe Desde que ela existia antes de ti E indubitavelmente Deve ter tido um guia Nem que fosse durante o tempo Que te tivemos ao nosso lado Podes dar-nos algumas explicações Aí vem agora a resposta Do espírito da criança E nós vamos ler E depois nós vamos De uma forma singela Despretenciosa Tecer algumas considerações Resposta do espírito da criança Vamos lá Como quereis aprofundar tudo Quanto vos parece incompreensível Aquele que vos parece mesmo O mais adiantado no espiritismo Está apenas nos primeiros elementos da doutrina E não sabe mais do que este Ou aquele que vos parece ao par de tudo E capaz de vos dar explicações Eu vou interromper para fazer um comentário atual Nós somos eternos aprendizes de espiritismo O espiritismo codificado por Allan Kardec Que chegou para a humanidade no dia 18 de abril de 1857 Nós podemos De uma forma despretensiosa afirmar Ele ainda É um bebê Considerando O que nos aguarda Em nível de história planetária Portanto devemos ser cuidadosos Nos nossos estudos Não sermos precipitados Nas nossas conclusões Porque as equações Elas vão como que Se dinamizando a cada passo Eis o entendimento Que devemos buscar Quanto a verdade Que vai se manifestando gradativamente Através Das leis da vida Vamos continuar ouvindo O espírito Eu existi Muito tempo Antes de minha mãe E ocupei Em outra existência Uma posição eminente Por meus conhecimentos Intelectuais Mas um imenso orgulho Se havia apoderado De meu espírito E durante várias existências consecutivas Fui submetido Tão atrasados Tão atrasados Na vida espírita Deus me chamou Percebendo Percebendo Conforme a narrativa Do espírito Que ele Antes De ter reencarnado Como filho Dessa mãe Era um espírito Que vinha Efetivamente Efetivamente Numa progressão Em nível Da sua Desenvoltura Intelectual E o que foi Apossando dele Foi um imenso Orgulho E esse orgulho Apoderando-se Da sua alma Foi como que Criando dificuldades No encaminhamento Do seu processo Evolutivo Então a espiritualidade Maior Entendeu E ajustou Possivelmente Com a própria Participação dele Porque Nem sempre Assim o é De um planejamento Reencarnatório Para que ele Pudesse voltar Inclusive Vivendo Esta provação De estar Submetido A lei Que o Impedia De estar Naquela Condição De Expressificidade No mundo espiritual O retorno Para a lei De terrena Como a criança Submetida As próprias Leis naturais Foram para ele Uma benção Só que A espiritualidade Maior Entendeu Que como ele Que como ele Já estava No estado Mais até Adiantado Do que a própria Mãe E dentro Daquele próprio Contexto Que ele Estava Inserido Que seria Porque retornando O texto Chega para nós Aquela 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 Ideia De que Como nós Somos ainda Tímidos Na compreensão Da lei De causa De efeito Efeito Quando por exemplo Nós vivemos Uma situação Como essa Mãe Que viu Seu filho Em terra Idade Partir para o Mundo espiritual Nós nos Deparamos Com essa Situação Na nossa Lida Terrena E sabemos O quanto é Dourido O quanto que é Sofrido Para uma mãe Vir O seu Rebento Voltar Para o mundo Espiritual Como nós Ignoramos O processo A sua Acepção Clara E a nossa Objetividade A nossa Percepção Ela fica Limitada Ao berço E o túmulo Muitas Vezes Uma dor Natural Costuma Se transformar Num processo Desesperante Aonde Vamos ter Como consequência Depressões Profundas Angústias Provações Daqueles Que ficaram Alguns Até Criando Situações Adversas Em nível Do comprometimento Da própria Saúde Desenvolvendo Patologias Por desconhecer Então A beleza Que é A imortalidade Afirma Rubens Costa Romané Que a imortalidade É o presente De Deus Porque a imortalidade Nos confere A ideia De eternidade A eternidade Que conjuga O passado Com o futuro Num presente Soberano Que Deus Nos confere Nós somos Espíritos Espíritos Imortais E devemos Promover As nossas Reflexões Procurando Olhar Mais a frente Num horizonte Mais perene Mais amplo Com isso Muitas das nossas Dificuldades Seriam Como que Superadas Não Obviamente Que nós estamos aqui Dizendo Que não cabe A dor A saudade Diante da partida Mas principalmente Principalmente A compreensão Da própria dor Porque essa dor Que nos vergasta Nós sabemos que ela Tem o seu aspecto Produtivo também Precisamos ter Essa leveza De entendimento Para também Não obstá-la As próprias Manifestações Naturais Da alma Já vimos Já nos deparamos Com conceitos Com comportamentos Já tem Irmãos Nosso Espírita Que vem Muitas vezes Nos dizendo Assim Ah Eu sou Espírita Não posso chorar Ou fulano É espírita Como é que Ele está chorando E efetivamente O processo Não pode Segar assim Não é mesmo? É muito importante Que nós entendamos Que o conhecimento Espírita Ele funciona Como uma Grande chave Que precisa De ser Manuseada O que não Vai efetivamente Definir Para nós Um salto Uma transformação Substancial Das nossas emoções Dos nossos sentimentos Então Vamos refletir Com carinho Com paciência Para que a gente Possa Verificar Com clareza Os sinais Que estão batendo No nosso coração Na nossa porta Na nossa vida O nosso companheiro Continua dizendo assim Durante minha última Estada na terra Minha mãe Teve o seu anjo De guarda Junto a ela Mas temporariamente Porque Deus Porque Deus Sabia que era Eu que devia ser O seu guia espiritual Olha que interessante Eu é que deveria Ser O seu guia espiritual E que Eu a traria Mais eficazmente Na via De que ela estava Tão afastada Esse guia Que ela tinha Então Foi chamado A uma outra missão Quando Vim tomar Seu lugar Junto A ela Olha que interessante No mundo espiritual O filho Volta Aquele que era O tutor espiritual De sua mãe Cede 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 lugar Para esse Que Vai Assumir O posto De educador Aqui fica Para nós Um parêntese Necessário De ser aberto Porque Quando nós falamos Sobre os guias Espirituais Os anjos Guardiões Os benfeitores Os mentores Seja a designação Mais adequada As nossas necessidades Eles Eles São aqueles Que recebem Uma missão Muito especial Se tornarem Então educadores Que nos acompanham Para e passo 24 horas Por dia No nosso processo Do aprendizado Na terra É importante Refletirmos Porque Costumamos Ser indagados Quem é o meu Anjo guardião Quem é o meu Mentor Eu gostaria Tudo para saber Quem O nome dele E a gente Aprende com Allan Kardec Diante Dos seus Tutores Que o que importa É ser a verdade O que importa É realmente Se é o guia Se é o educador Porque a personalidade Pouco importa E nós Vamos ter O nosso Benfeitor espiritual De acordo Com a nossa Posição Aquela que ocupamos Na engrenagem Da evolução O nosso Benfeitor espiritual Geralmente Está numa condição Mais evoluída Do que a gente Ele Pela Própria Natureza Do seu Tutelado Deve estar Então Numa dinâmica Muito Consonante Com os propósitos Da reencarnação Então Desse seu Educando Para que ele Possa De uma forma Carinhosa Estimular O aprendiz A percorrer Aquela jornada Importante Para o seu Momento O seu Momento Atual Então Nós com isso Vamos depender Que por mais Evoluído Que seja O nosso Mentor espiritual Ele está Numa dinâmica Evolutiva De alguma forma Parecida Com a nossa Porque não Justificaria Um ser Que está dando Os primeiros Passos Ter um Seu mentor Espiritual Um espírito De altas Expressões De alta Envergadura Por que? Haveria Inclusive Uma dificuldade Na própria Intercâmbio Na própria Interação Vibracional Não é mesmo? E nós vamos Entendendo Que a medida Em que o espírito Vai progredindo Ele vai assumindo Responsabilidades Mais amplas Todos nós Temos então O nosso Benfeitor espiritual Que nos acompanha Diretamente Mas existem Também Por parte Destes Coordenações Que superentendem Os seus esforços Nos recordamos Agora Do livro Missionários da Luz Quando André Luiz Nos apresenta A reencarnação De Sejismundo Nesta reencarnação De Sejismundo Nós vamos Aprender Conceitos Transcendentes Como por exemplo Que nós temos Técnicos Espirituais Que nos tutelam Que nos acompanham Até a Consolidação Da reencarnação Que Didaticamente Vai se efetivar Por volta Dos Sete Anos De idade Quando Inclusive Os benfeitores Ensinam Que o reencarnante Passa a ter Nesse movimento Nessa projeção Autonomia Na produção Das próprias Hemácias A gente Costuma ler Essas frases E não Captar O que está Por trás Das letras Por isso É que a gente Aprende Com os nossos Educadores Espíritas E sempre Embatem Na tecla Que nós Não aprendemos Espiritismo Na letra E muito E muito menos O evangelho Nós aprendemos O espiritismo É No que está Por trás Da letra Porque o por trás Da letra É o que nós Estaremos Depreendendo Assimilando Verdadeiramente De acordo Com as nossas Possibilidades Porque o que está Na letra Vamos dizer Assim É uma Apresentação Que Existe um Pano de fundo Por trás Dela Que vai depender Exatamente Da nossa Condição Evolutiva Então vamos Voltar Se os nossos Mentores Espirituais Estão nessa Condição De nos Tutelar Até Que nós Possamos Adquirir Adquirir Autonomia Na reencarnação Então nós Precisamos De espíritos Abalizados Que conheçam O processo Não é mesmo? Então eu posso Também Depreender Que nós Temos vários Espíritos Que nos Tutelam Mas tem Aquele Que está Diretamente É como Se fosse Aquele amigo De todos Os momentos Mas vou Repetir Que está Sobre a Gerência De outros Se nós Fazemos Parte De um Todo De uma Família Universal Então há Uma tarefa De colaboração No mundo Espiritual Para tutelar Cada um De nós Meus Amigos Então Nessas reflexões Sem continuar A história Desse companheiro Não é isso? Sem continuar A história Desse companheiro Eu posso Se vocês me permitem Chegar na seguinte Conclusão Então tem Muitos corações Que nos Amam Existe Uma rede De colaboração Emmanuel No livro Paulo Estevam Na introdução Ele fala Que Nós não Podemos Falar Nós não Podemos Analisar A vida De Paulo De Tarso Sem nos Recordarmos Já que Temos O contributo Da história Espiritual Da figura De Estevam Da figura De Abigail Porque No universo A expressão Da misericórdia De Deus Se faz Pela lei Da colaboração Lei Da colaboração Então Isso Pode nos Colocar Até numa Seguinte Condição Se tem Tantos Que me Amam Se existem Tantos Corações Que estão Investindo Na minha Intimidade Meu Deus Eu tenho Então Muitas Responsabilidades Com eles Isso Me deixa Até Constrangido Nós Nesse Caso Aqui Inclusive Nosso Coração Se volta A própria História De Chico Xavier Quando Ele Aos cinco Anos De idade Vê a mãe Partir Para o mundo Espiritual Desencarnando Maria João De Deus E no mundo Espiritual Ela começa Depois de um Determinado Período Se apresentar Para ele Como O seu anjo Tutor Essa história É extremamente Comovente E aí E aí Com o passar Do tempo Outros Espíritos Foram Se apresentando Também Até que Em 1931 Se Revela Para ele Aquele Benfeitor Espiritual Que tinha Uma tarefa Específica Com ele Teria Em Chico A essa Parceria Bendita O instrumento Para interpretar O pensamento Dele Que por sua Vez No mundo Espiritual Estava Interpretando O pensamento De Allan Kardec Do espírito De verdade Que estava Em franco Processo De estudo Da doutrina Espírita No mundo Espiritual Para que eles Pudessem Juntos Trazerem As verdades Do alto Num contexto Evolutivo Do século XX Para auxiliar Na dinamização Da codificação Espírita E dar Condição Para que o Espiritismo Pudesse Ganhar Corpo Doutrinário Ganhar Coloridos Específicos E amplos Para atender A pessoas Das mais Variadas Condições Então eu Aqui posso Se vocês Me permitem E eu não tenho Essa informação A gente tem Algumas Mas essa Por exemplo Eu não tenho Mas eu posso Aqui Depreender Então Que Emmanuel Não era Aquele espírito Que estava Com Chico Desde os primeiros Momentos Ele se apresentou Em 1931 E se nós Estamos falando De uma lei De colaboração De cooperação E avaliando A envergadura Espiritual Da missão De Chico Xavier Então eram muitos Por que essa Volta toda A nossa querida Rita Vanil Satânia Todos os irmãos Que se encontram Na sala Que eu gostaria De desejar Muita paz Que todos nós Estamos Nesse momento Nesta sala Nesse espaço Debaixo De uma providência Fantástica Porque os espíritos Estão promovendo Em nós E por nós Um movimento De reflexão Para compreendermos Sobre a importância Da nossa vida A partir Dessa história Desta criança Que desencarnou E veio a se tornar O benfeitor espiritual Da sua própria mãe O texto Continua dizendo assim Perguntai aos que Sabéis Mais adiantados Do que vós Se esta explicação É lógica E boa Porque a explicação Dos espíritos Tem que ser lógica Porque a explicação Dos espíritos Não significa Que é Palavra final E nós Vemos por aí Muitos espíritas Empolgados Com mensagens Com orientações E não aplicando Aquele Aquele conteúdo Que Allan Kardec Nos apresenta Nos livros Dos médios Sobre a necessidade De verificar De testar De analisar A lógica Então precisamos De questionar sim De uma forma fraterna Continuando Porque por ser Que seja Minha opinião Pessoal E Mesmo A emitindo Não sei bem Se me engano Enfim Isso Vos será Explicado Se perguntardes Muitas coisas Ainda Vos são Ocultas E Vos parecerão Claras Mais tardes Não Queirais Aprofundar Muito Porque Então Desta Constante Preocupação Nasce a Confusão De Vossas Ideias Tende Paciência E assim Como um Espelho Embaciado Por um Sopro Ligeiro Se Clarifica Pouco A pouco Vosso Espírito Tranquilo E calmo Atingirá Esse grau De compreensão Necessário Ao vosso Adiantamento Coragem Pois Bons Pais Marchai E com Confiança E um Dia Bendireis A hora Da provação Terrível Que vos Trouxe A via Da felicidade Eterna E sem A qual Teríeis Muitas Existências Infelizes A percorrer A percorrer Ainda Olha que Transcendente A conclusão Da fala Desse Espírito Ele Primeiro Se coloca De uma forma Humilde Eu posso Estar Equivocado Procurais Os que estão Em uma condição Mais adiantada Do que a vossa Mas questionem Sem criar Inquietação Desmedida Porque muitas Vezes a gente Quer ter As respostas E a gente Não sabe Esperar O momento Oportuno A gente Não tem Muitas vezes Paciência Para aguardar O nosso Querido Arnaldo Rocha Bem feitor Aqui Que trabalhamos Do lado dele Na União Espírita Mineira Ele sempre Que pode Nos lembra Dos tempos De convívio Com Chico Quando ele Jovem Ansioso Por respostas Escutou Centenas De vezes Chico Dizendo assim Naldinho Naldinho Dê tempo Ao tempo Dê tempo Ao tempo O que dá A gente Estuda A gente Pega O que não Dá Entrega Para Deus Porque Deus Sabe a hora De nos Devolver Deus Sabe a hora De nos Explicar Para que a gente Possa Não Ser engaiolado Nas afirmativas Ilusórias Pretenciosas E destituídas De lógica Destituída De lógica Não é mesmo Meus amigos Agora eu gostaria De trazer Uma observação Do nosso Querido Codificador Allan Kardec Porque ao final Desse texto Ele diz assim Explicando Resumidamente Essa história Essa criança Era de uma Precocidade Intelectual Rara Para a sua Idade Mesmo Em estado De saúde Parecia Pressentir O seu Fim próximo Alegrava-se Nos cemitérios E sem Jamais Ter ouvido Falar Em espiritismo Em que os Pais Não acreditavam Muitas Vezes Perguntava-se Quando Se está Morto Não se Podia Voltar Para os Que se Tinha Amado Aspirava A morte Como uma Felicidade E dizia Que quando Morresse Sua mãe Não deveria Afligir-se Porque Voltaria Para junto Dela Com efeito Foi a Morte De três Filhos Em alguns Dias Que levou Os pais A buscar Uma Consolação No espiritismo Essa Consolação A encontraram Largamente E sua Fé Foi Recompensada Pela Possibilidade De conversar A cada Instante Com os Filhos Pois em Muito Pouco Tempo A mãe Se tornou O excelente Médium Tendo Até o Filho Como Guia Espírito Que se Revela Por uma Grande Superioridade Aqui Aqui veio O X Da Questão Os Pais Perderam Num Só Evento Três Filhos Nós Falamos No início Sobre a Dor De uma Mãe De um Pai Diante Da Perda De um Filho No caso Aqui Foram Três E o que É muito Interessante É que No final Da fala Dele Antes De termos Lido O comentário De Allan Kardec Ele Diz Sobre a Necessidade De ter Paciência E ao Mesmo Tempo Coragem Sendo Bons Pais Caminhando Com Confiança Porque No futuro Eles Os pais Bendireis Ou Bendirias A hora Da aprovação Terrível Que Trouxe Olha o que O Espírito Fala A via Da felicidade Eterna Aqui Que é o ponto E ele Continua E conclui E sem A qual Teríeis Muitas Existências Infelizes A percorrer Ainda Então Essa dor Aqui Meu Deus Nós estamos aqui Filosofando Porque é uma história E quando a gente Está falando Da história Do outro A gente tem Uma tendência A diminuir A dor dele Quando a gente Fala da nossa História A tendência Nossa é A aumentar A nossa dor A nossa dor É mais bonita É mais importante É mais contundente Não é mesmo? Porque aí E a gente Vira vítima A nossa É enorme Está falando A nossa querida Xanri Aí no chat E é mesmo Tanto que O Divaldo Costuma falar Nas suas Abordagens Que a gente A gente Adora Contar A própria Guerra Não é? Porque aí Nós somos Vítimas Jamais Somos Algostas Não é mesmo? E os espíritos No mundo espiritual Maior Eles não tem Tempo para ficar Gastando energia Com fatos Que já passaram Enquanto nós Queremos alimentar A treva Aqui a dor Era a perda De três Filhos Por que que esses pais Perderam Três Filhos? Num acontecimento Só Por certo Eles Se comprometeram De uma forma Muito intensa Com a lei E se comprometeram No mundo espiritual Antes de reencarnar A passar Pelo óbice E o que é interessante E os três espíritos Que vieram Como seus filhos Se comprometeram A auxiliá-los Na preparação Para a morte Porque aqui nós estamos vendo Esse espírito Que se tornou O benfeitor Da sua mãe Ele quando criança Falava da morte Com felicidade Porque ele sabia Intuitivamente Que o tempo dele Seria curto E que de uma forma Natural A espiritualidade Levaria ele de volta E as suas expressões De naturalidade Perante a desencarnação Eu não tenho dúvida De que nessa história aqui Representou Semeadura No coração Dos pais Porque imaginem Esses espíritos Voltando depois Falando Papai Mas nós falávamos Disso antes Mamãe A senhora Teve a intuição Não é o que acontece No nosso contexto Prático Da vida Agora O interessante É que No processo Da dor A própria espiritualidade Abriu a sensibilidade Da mãe Para que ela Registrasse os filhos Desencarnados E isso Foi tão contundente Porque Afinidade Mãe Filho É Mediunidade Com autenticidade Porque a gente Aprende Com Allan Kardec E com André Luiz e Emmanuel Nos tempos atuais Que a afinidade Que a mediunidade Ela se faz De expressões mentais É mente Para mente Não é mesmo? E que é necessário Ter sintonia Se não tiver sintonia Não dá ligação Mas para que haja sintonia Tem que ter afinidade Então imagina A afinidade Mãe e filho Não é? Então A afinidade Mãe e filho Vai possibilitar Uma mediunidade Fantástica Como aconteceu Nesse processo E a gente vê Muitas vezes As mães Os corações Vendo os entes Partindo E Nós nos prendemos Tanto na dor Que nós Fechamos a porta A gente Fecha a porta Para a própria Comunicação Destes Que se foram O que não Significa Diga-se De passagem Que o nosso Ente querido Que partiu Vai voltar Para conversar Conosco De uma forma Natural Natural É a comunicação Mas para que o espírito Retorne Para a comunicação Ele tem que ter autorização Há de se ter merecimento Inclusive no caso De mediunidade Uma mediunidade autêntica Porque Infelizmente Nós também Encontramos por aí Comunicações De entes Que partiram Que Por Conhecendo O que partiu Ou conhecendo O familiar Que recebeu A comunicação Não é muito Difícil Depreender Que não é O comunicante Verdadeiro Que está trazendo A mensagem E nós Espíritas Muitas vezes Nos engaiolamos Muitas vezes Nos Enganamos Porque é um Absurdo Já escutei isso Inclusive É um Absurdo Eu sou espírita Há 20 anos E meu pai Não comunicou Até hoje A minha alma Gêmea Até hoje Não vem falar Não vem nem Relembrar Com saudade Os nossos tempos Enquanto outros Enquanto outros Vão as vias De fatos A carta Da comunicação O nosso Há No chat Uma questão E eu vou Interromper A minha fala Para tentar Entender O pensamento Devemos Reconhecer Tais diferenças De comunicação Uma das coisas Que fala muito Numa autenticidade De uma comunicação Entre seres Que se amam É a voz Do coração É a vibração É o intercâmbio Porque há situações Em que o médium Não consegue Passar Com autenticidade De tudo Que o espírito Quer falar Porque o médium É uma antena Ele é um equipamento Que precisa de ser Tratado A sintonia Tem que ser fina E nem sempre Ele consegue trazer Tudo com detalhes Quanto alguns médiums Com mais especificidade Com mais especificidade Consegue Como foi Como foi Por exemplo A mediunidade Singular De Chico Xavier Mas nós Temos condições De observar Se tem coerência Se tem a ver A linha mental Se o momento É propício Se a comunicação Vem através De vários médiums Porque o médium Tem a especificidade Da psicografia De corações Que partiram Não significa Que os espíritos Só vão comunicar Através dele Não é mesmo? E até diga-se de passagem A comunicação De coração Para coração Ela costuma ser Muito mais autêntica Mas nós Precisamos do fenômeno Nós precisamos Do papel Da escrita E vamos forçar A porta Costumamos até Pagar indiretamente Para ter uma comunicação E aí nós estaremos Sujeitos ao que? Ao engodo Costumamos até Viajar Distâncias Incomensuradas Para receber E o processo Não se dá assim O próprio Chico Xavier Em muitos momentos Afirmou Que a maioria Das pessoas Que o procuraram Se decepcionaram Como assim? Carlos Alberto Basta a gente estudar E eu faço uma dica Leiam Estudemos o livro Testemunhos De Chico Xavier Organizado por Sueli Caldas Chub Que trouxe As cartas De Chico Xavier Para Vantuiu de Freitas Em muitas dessas cartas Chico falou isso A maioria das pessoas Se decepcionam Porque elas esperam O que eu não posso dar Porque a comunicação De uma forma carinhosa Ele falava isso Para os amigos A campainha toca De lá para cá Não é daqui Para lá E nós sabemos Que existem Médiuns Que a campainha toca Daqui para lá Pegam os dados Fazem confidências Levantam a vida Com a desculpa Se auto afirmar Se auto afirmar Ou quem está buscando A mensagem Está querendo Confirmação Se é verdade Ou não Essa história De espiritismo E muitos E muitos Muitos médiuns Com boas intenções Querem provar Espiritismo Através de comunicações E forçam a porta E costuma E costuma o tiro Sair pela colatra Como está acontecendo Em muitos lugares Do nosso Brasil Porque nós viajamos Por aí E temos Essas informações Que o médium Na boa intenção Traz Em verdades E imputa isso Ao comunicante Nem sempre É um médium Que o faz Podem ser espíritos Pseudo-sábios Enfim Essa matéria Da mediunidade Nós não podemos Falar demais Porque O debate Vocês são convidados A estar com Juarez Nosso querido irmão Nas terças-feiras À tarde Na própria rede Amigo espírita Porque o nosso foco Aqui É voltar Para esse entendimento Consolador Esclarecedor Bendito Que pode acontecer Entre Aqueles que partiram Com aqueles Que ficaram Isso se dá Através dos sonhos Isso se dá Através Muitas vezes Das festividades Que algumas vezes Os espíritos Têm oportunidade De estar Conosco E quando O espírito É elevado Ele pode No entendimento Ou ir até Por necessidade De estar mais próximo De quem ficou Se transformar Também Em um Dos seus Dos seus Coordenadores Que ele sabe Ou mesmo Se tornar Um dos colaboradores Do trabalho Mediúnico Do médium Isso se deu Por exemplo Com Chico Xavier E eu gostaria De citar o exemplo De um coração Muito próximo Ao dele Que depois Se tornou Um dos organizadores No mundo espiritual Das reuniões Mediúnicas Estamos nos referindo Ao nosso bondoso José Xavier Irmão De Chico Que desencarnou Num momento Muito importante Da vida Do Chico Não é E que depois Inclusive no livro Instruções Psicofônicas E vozes Do grande além Tem várias Comunicações Dele Falando Da organização Do trabalho Mediúnico Enfim Os nossos Benfeitores Os nossos Guias Como eles São bondosos Conosco E o que Caracteriza O trabalho Deles É nos inspirar Benfeitor Espiritual Não constrange Benfeitor Espiritual Não usa Força Benfeitor Espiritual Não fica Buzinando Na nossa Cabeça Vai 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 Isso caracteriza Isso caracteriza Processos De influências Negativas E existem Espíritos No mundo espiritual Que muitas vezes Se simpatizam Com os encarnados E se julgam Orientadores Se julgam Guias Mas trabalham Numa linha Que não Efetivamente Representa Um processo De educação Espiritual Porque o Benfeitor Ele não pode Intervir O Benfeitor Espiritual Não pode Interferir No processo Do aprendizado Do educando É isso Que caracteriza O amor Deles Para conosco E muitos Deles Muitas vezes São até Auxiliados No mundo espiritual Por outros Companheiros Que estão Fora Do processo Como a dizer Para eles Assim Não Não Vamos Devagar Não Interfira Ah Mas é meu filho Calma Vai Devagar Ah Meus amigos Os nossos amigos Espirituais Agora Nos inspiraram A memória E agora Eu me recordo De um Belo romance De Emmanuel Intitulado Ave Cristo Ave Cristo Na introdução Do livro Nós vamos Encontrar O diálogo Entre dois Benfeitores Espirituais Sendo que Um deles Depois Reencarnou E teve A oportunidade De ter Cem anos Para ajudar O seu pupilo Ele reencarna Não é A história Vai Dinamizar E nós Convidamos Vocês A estudar Esse romance Que é Aquele espírito Que na obra Recebe o nome De Quinto Varro Que vai ter Um filho Chamado Tassiano Não é mesmo Quem já Leu o livro Vai se lembrar Dessa história Antes Antes dele vir Para ajudar O filho Que era Um espírito Que estava Uma situação Muito difícil No mundo espiritual Que na atualidade Esse espírito Foi citado Por nós Nesse estudo Hoje O nosso querido Arnaldo Rocha Estou me referindo Ao livro Ave Cristo De Emmanuel Ave Cristo A figura Central do livro É o espírito De Tassiano Que foi um amigo De Chico Arnaldo Rocha E o seu Benfeitor espiritual Quinto Varro Numa Naquele mesmo romance Reencarna duas vezes Para tentar ajudá-lo Inclusive Teve a oportunidade De se tornar Cristão Teve a oportunidade De conviver Receber orientações De um dos seus Mentores espirituais O nome dele Apio Corvino Que alguns espíritas Aí do nosso meio Confundem Quando começam a falar De reencarnação Trocam os nomes Mas na realidade Naquela obra Apio Corvino O cristão Que foi assassinado No barco É o nosso Preclaro Médico dos pobres O nosso querido Biserra de Menezes Quinto Varro Que acabou Na própria história Trazendo o nome Do seu mentor Apio Corvino Para o desenvolvimento Da história É o espírito Que depois Ficou conhecido Um santo Da igreja Canonizado Pelos católicos De nome Pedro de Alcântara Que o nosso Brasil A família Dos braganças Elegeu Os imperadores Elegeu Como patrono Espiritual Do Brasil Pedro de Alcântara Onde nós vamos Encontrar Na cidade De Petrópolis Um belo monumento Que foi erigido Para homenageá-lo Nós estamos falando Que naquele livro Na introdução Nós vamos ver um diálogo Entre dois Benfeitores espirituais Que se intercambiam Que se intercambiam No diapasão Da fraternidade E da educação espiritual Por isso que os nossos Benfeitores nos amam E nos aguardam Foi questionado Como posso saber Que estamos sendo Certamente orientados A minha irmã E amiga Muito obrigado Pela sua participação Porque ela veio Num momento ilustre Devemos estudar A codificação espírita Porque na codificação espírita Nas questões 400 469 468 461 Aonde Allan Kardec Vai questionar Sobre a influência Dos espíritos Em nossas vidas E os espíritos Falam que eles Nos influenciam Mais do que imaginamos De ordinário São eles que nos dirigem Nós aprendemos Com Kardec Com a espiritualidade Que o que vale Para nós Não é saber Quem está Nos orientando Mas observar Que orientação Estamos recebendo A orientação Que estamos recebendo Depende De nós De cada um Na individualidade Verificar Verificar se ela tem Qualidade ou não E como isso se dá Quando nós Mergulhamos O coração E a alma No estudo Das leis da vida Porque os espíritos Responderam Para Kardec O que nos importa É observar Sentir Se a intuição Se a inspiração É boa Se ela for boa Devemos Aplicá-la Se ela for Complexa Difícil Devemos Deixar Para depois Nós Não devemos Aceitar Nove verdades Para engolir Uma mentira Por isso Devemos arrimar A construção Do nosso pensamento Em bases sólidas Não podemos Abrir mão De estudar Allan Kardec Um dos objetivos Da coordenação Que abriu Essa sala Bendita Foi De trabalharmos Os princípios Básicos Da doutrina espírita De uma forma Gradativa Pontual Esclarecedora Sem pressa Sem sofisticação Não adianta Palestras Rebuscadas Conceitos Filosóficos De difícil Assimilação Nós estamos Num momento Que precisamos De trocar Para entender Na prática Como devemos Proceder Na vida E como O nosso desafio É aprender A discernir O que é mal E o que é bem Dentro da clara oportunidade Que a misericórdia Da providência divina Nos concede Os espíritos Vão nos inspirar Mas quem Precisa De aprender A manusear O livro E pôr a mão Na instrumentalidade Da vida Na charrua Para preparar A terra Somos nós mesmos Os aprendizes Eternos Que temos O guia Maior Jesus O benfeitor Da nossa vida De todos os instantes Conforme os espíritos Da verdade Deixaram claro Para Allan Kardec Na questão 625 Jesus É o guia Os guias Os mentores Estando eles Na terra Ou no espaço Que nos fizerem Que nos induzirem Que nos inspirarem A aproximar O nosso pensamento De Jesus E a nossa alma Para a vivência Do evangelho Estes são apóstolos Porque Nos tempos Que sucedem Essa transformação Do planeta Jesus afirmara Que haveria Muitos Falsos cristos E falsos profetas Não é mesmo? E falsos cristos E falsos profetas Existem em todos Os lugares Em todas As religiões Em todas As famílias Em toda A sociedade Inclusive Encontram Ressonância Dentro de nós mesmos Quando agimos Na falácia Quando caminhamos Na ilusão Quando morejamos Na prepotência Quando buscamos O atalho Do egoísmo O falso Cristo E o falso profeta Se manifesta Dentro de cada um Que assim procede Por isso Não me compete Ajuizar Quem são E sim O que expressam E se expressam Na minha intimidade Ou nos ambientes Em que eu estou Trabalhando Compete a mim Então Selecionar Com bondade Com carinho Com fraternidade Queridos amigos Se vocês me permitem Me alongaria Mais três minutinhos Porque eu gostaria De convidá-los Para que juntos Possamos Ouvir Emmanuel Que no livro Emmanuel Tem um texto Intitulado No seu prefácio A tarefa Dos guias espirituais Emmanuel Cita Jesus Em Mateus No capítulo 28 No versículo 20 Eis que estou Convosco Até o fim Dos séculos Os guias Invisíveis Do homem Não poderão De forma Alguma Afastar As dificuldades Materiais Dos seus caminhos Evolutivos Sobre a face Da terra O espaço Está cheio De incógnitas Para todos Os espíritos Se os encarnados Sentem a existência De fluidos Imponderáveis Que ainda Não podem Compreender Os desencarnados Estão marchando Igualmente Para a descoberta De outros Segredos divinos Que lhes Preocupam Amém Quando falamos Portanto Da influência Do evangelho Nas grandes Questões sociológicas Da atualidade Apontamos As criaturas O corpo De leis Pelas quais Devem Nortear As suas vidas No planeta O chefe De determinados Serviços Recebe Regulamentos Necessários Dos seus superiores Que ele Deverá Por em prática Na administração Nossas atividades São de colaborar Com os nossos irmãos No domínio Do conhecimento Desses códigos De justiça E de amor A cuja base Viverá A legislação Do futuro Os espíritos Não voltariam A terra Apenas Para dizerem Aos seus companheiros Das beatitudes Eternas Nos planos divinos Da imensidade Todos os homens Todos os homens Conhecem a fatalidade Da morte E sabem Que é inevitável A sua futura mudança Para a vida espiritual Todas as criaturas Então assim Fadadas a conhecer Aquilo que já conhecemos Nossa palavra É para que a terra Vibre Conosco Nos ideais sublimes Da fraternidade E da redenção espiritual Se falamos Dos mundos felizes É para que o planeta Terreno Seja igualmente Venturoso Se dizemos Do amor Que enche A vida inteira Da criação Infinita É para que o homem Aprenda também A amar a vida E os seus semelhantes Se discorremos Acerca das condições Aperfeiçoadas Da existência Em planos redimidos Do universo É para que a terra Ponha em prática Essas mesmas condições Os códigos Aperfeiçoes Aperfeiçoes Em outras esferas Mais adiantadas Baseados Na solidariedade Universal Deverão Por sua vez Merecer aí A atenção E os estudos Precisos O orbe Terreno Não está Alheio Ao conserto Universal De todos Os sóis E de todas As esferas Que povoam O ilimitado Parte Integrante Da infinita Comunidade Dos mundos A terra Conhecerá As alegrias Perfeitas Da harmonia Da vida E a vida É sempre Amor Luz Criação Movimento E poder Os desvios E os excessos Dos homens É que fizeram Do vosso planeta A mansão triste Das sombras E dos contrastes Fluídos Misteriosos Ligam A Deus Todas as belezas Da criação Perfeita E inimitável Os homens Terão Portanto O seu Quinhão De felicidade Morredora Quando estiverem Integrados Na harmonia Com o seu Criador Os sóis Mais remotos E mais Distantes Se unem Ao vosso Orbe De sombras Através De fluidos Poderosos E intangíveis Há uma Lei de amor Que reúne Todas as esferas No seio Do hétero Universal Como existe Uma força Ignorada De ordem Moral Mantendo a coesão Dos membros Sociais Nas coletividades Humanas A terra A terra é Pois Componente Da sociedade Dos mundos Assim como Marte Ou Saturno Já atingiram Um estado Mais avançado Em conhecimentos Melhorando 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 as condições De suas coletividades O vosso Orbe Tem igualmente O dever De melhorar-se Avançando Pelo aperfeiçoamento Das leis Para um estágio Superior No quadro Universal Os homens Portanto Não devem Permanecer Embevecidos Diante Das nossas Descrições O essencial É meter Mãos A obra Aperfeiçoando Cada qual O seu próprio Coração Primeiramente Afinando Com a lição De humildade De amor Do evangelho Transformando Em seguida Os seus lares As suas Cidades E os seus Países Afim de que Tudo na terra Respire A mesma Felicidade E a mesma Beleza Dos orbes Elevados Conforme As nossas Narrativas Do infinito O nosso Companheiro Emmanuel Nos brinda Com estas Reflexões Para que Possamos Observar Atenso Aos nossos Benfeitores Essa tarefa Mais dinâmica De trazer A todos nós Pontos Que elucidam A nossa Romagem Na direção Do porvir Do trabalho Que adentro Do amor E da paz Tenhamos Tenhamos todos Meus irmãos Muita paz Tenhamos todos A fé Para que Está abrindo Para nós Possibilidades Que nós Não conseguimos Ainda Dimensionar Na escala Da misericórdia De Deus Muito obrigado A todos Boa noite O BORA O BORA õpe MAS O BORA O BORA O BORA closest Ciência